Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de Tonship, então se você joga Tonship, o nome da minha cidade é AliGames, tá? O nome da minha cidade é AliGames, pra gente que verem os meus amigos, deixem nos comentários, qual o nome da sua cidade, tá gente? E daí, a sua pele, tá tudo esclarecido A velha história 4 semanas 5 semanas Pena que eu não tenho trigo, tá gente? Ah, nem queijo, queijo... 3, 2, 1... Gosta mais... E eu tenho mais espaço, eu não sei quem sabe... 4? Não dá tudo o tanto que eu tenho de nada, de tudo. Bora. Nível mínimo 40. Estou no 17 ainda. Olê, 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 olá. A gente não vai ganhar. Olê, 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 olê. A gente não vai ganhar. É abastecer. Vamos ver qual apelho que eu vou chegar. Vai, se eu saí. Não posso descer. Não posso pedir ajuda. A gente ajuda, gente. Ai, que valor. O que eu tenho para fazer aqui? A gente não vai ganhar. Vamos lá. Um dos. 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 agora eu voltei vamos ver o que eu posso fazer vou ter rimeiro não prego e um martelo eu ainda preciso de um martelo e um e três perecos trago amigos eu nem vou recolher não posso eu só tenho uma ore uma ovo e outro e eu vou poder recolher todas com outro jeito vou trazer aqui só faltam alguns segundos até a gente vou fazer casas O ponto de casa... O ponto de casa... e aí e aí o que é isso e aí eu preciso fazer isso e aí saiu aqui gente e aí e aí dois mil três mil vou fazer uma pipoca fiz vai acontecer cinco isso vou ver o que que tem aqui cinco registros porque eu sempre clico no errado e aí 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 sim e aí E aí E aí Eu tô sem saber que eu tô sem o time E aí E aí Esse jogo só com esse Esse daqui ó Não Me Esse jogo só com esse chamado Lilian Yolanda Abi Diana Nilda Bianca E Nicolás Eduardo Dariona Cody ML Seis mil e trezentos e noventa e dois E aí 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 Tô com muita falta de Tris E falta de cenoura Tá bom Vou te conectar essa roupa Então vou conectar a roupa E aí 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 Vamos fazer isso aqui E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, vai ver esse espaço. Isso é a mesma coisa e pá. Mas ainda bem que eu posso. Vou fazer isso. O que é isso? o que é isso? que eu entendo eu vou muito cenoura tá bom o cheiro eu vou fazer isso aqui deixa eu ver que eu tenho de ver 17 tá bom gente deixa eu ver com esse vídeo se vocês querem informar então fuu